Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu trouxe uma prêmio especial de nome Dog Fit, barata e que tem muitos plus. Sabe aquele ditado, quando a oferta é demais o santo desconfia? A Dog Fit é barata, tem muitos plus e tem uma boa composição. Na teoria ela parece top de linha, mas será que na prática ela é tudo isso? A Dog Fit que eu tô falando é a Dog Fit natural, sabor carne e frango para cães adultos. E nesse vídeo tu vai saber tudo sobre ela. Os níveis, a composição, os plus, eu vou abrir o saco contigo e nós vamos ver o grão da Dog Fit. Ela é realmente natural ou leva natural só no nome? Tu já usou a ração Dog Fit? Tu gostou, tu não gostou? Comenta aqui pra gente como foi o resultado dessa ração. Tu vai ajudar muita gente com teu comentário. Ela é produzida pela VB Alimentos, uma empresa muito conhecida principalmente pela ração Finutrato. Nós até já compramos a ração Finutrato Gold e tu pode conferir tudo sobre ela nesse vídeo. Então compartilha pra todo mundo que tem cachorro. Deixa aquele like pra gente poder trazer mais rações pra analisar com você. Se inscreve e ativa o sininho porque tem muito, muito vídeo top chegando. Que é uma ração boa e barata, que tem ótimo custo-benefício, procura rações prêmios especiais. E eu fiz um top pra ti só com as melhores e mais acessíveis. Olha porque esse vídeo vai te ajudar a escolher uma excelente ração pro teu cão. Já que eu falei que a ração Dog Fit era barata, vamos falar do valor dela. 15 quilos dela está R$122,00. E tem lugares que tu acha até por menos. Pesquisa. O que faz o quilo dela sair? R$8,15. Família é um preço muito competitivo para uma prêmia especial. Principalmente se ela tem os plus que a Dog Fit tem e a composição. Mas ela tem transgênico e ela tem BHA e BHT, ou seja, conservantes artificiais. Então a ração Dog Fit não tem nada de natural. Ela tem natural só no marketing, no nome, que é o nome da ração. Porque tem transgênico e tem conservantes artificiais. E os níveis, professor? Ela tem 22% de proteína, 10% de estrafetéreo. Aceitável para uma linha prêmio especial de entrada. Mas eu procurei com meus quatro olhos e não achei a energia metabolizável. Eu quero que a empresa, se puder, me responda a energia metabolizável da ração Dog Fit. Quando a empresa não fornece, na maioria das vezes, pela minha experiência, é porque a energia metabolizável é baixa. E isso me deixou meio assim com a Dog Fit. Não é obrigatório, por lei, ela fornecer, mas as rações tendem, para trazer transparência para o consumidor, fornecer essa informação. A composição, lembra que eu falei que era muito boa? Pois é, ela vai ter farinha de vísceras de aves, farinha de carne bovina, hidrolisado de fígado de frango. A composição nesse ponto é muito boa. Ainda mais pelo valor. Eu fiz um videozinho para te ver ela. Olha! Obrigada! Vamos falar dos flus. Ela é bem completa a família. Ela tem ômega 3, ômega 6 e zinco. Para que serve? Para ajudar na saúde da pele do cão, para deixar a pelagem bonita, macia e até evitar queda. Ela também tem hexametafosfato de sódio. É pouco, 0,1% é pouco, mas ela tem. E isso ajuda a evitar a formação do tártaro. Achei excelente. Ela vai ter prebióticos mós e pós, vai ajudar na saúde gastrointestinal do cachorro. Também vai ter extrato de uca. Gostei dos adicionais e achei bem completa. Vamos agora abrir o saco da ração Dog Fit Natural. E vamos ver o grão dela. Pelo grão a gente já sabe muito de uma ração. Olha! Legenda por Sônia Ruberti A embalagem é resistente, é um plástico que não fura com facilidade, ponto alto nessa ração. Os grãos vieram em formato quadrado, bem processados, mas ela veio muito esfarelenta, muito pozinho de farelo. Olha! Será que é o pó palatabilizante da ração? Mas veio com muito. O grão, família! Eu achei meio seco e ele não deixa muita oleosidade na mão. Me parece pelo grão que a ração não vai ter muita palatabilidade. E o grão também não se parece devido estar muito seco, não ter muita oleosidade, umidade. Não se parece com o grão de uma prêmio especial. Tá mais pra um grão de ração prêmio. Pronto, falei! O odor, eu também achei o odor fraco. A qualidade do grão, na minha opinião, tá mais pra prêmio do que pra prêmio especial. Mas é na prática, dando pros cães, vendo o resultado, que a gente vai saber tudo isso. Eu já estou dando pros cães e em breve a gente vai ter o resultado da ração dogfit. Tu já deu a ração dogfit pro teu cão? O que que tu achou? Foi boa, não foi? Comenta pra ajudar a galera e eu também tô curioso. É importante tu compartilhar e não esquecer o like, pra gente poder tá sempre comprando e trazendo novas rações pra você. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito, muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.